Vou fazer hoje um comparativo de termômetros, tá gente? Por que isso? Muita gente fica em dúvida sobre que tipo de termômetro que a gente pode usar, que tipo de termômetro que é bacana, que tipo de termômetro que funciona para chocolate, então eu vou mostrar alguns tipos de termômetro diferentes. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Annelise, aqui no Instagram eu tô no arroba feito em casa, lá no YouTube eu tô no Annelise Martins feito em casa. Aqui nesse perfil a gente quer que todo mundo se transforme em confeiteiros de sucesso. Então venho trazendo alguns conteúdos interessantes para vocês, bem bacanas e qualquer dúvida que vocês tiverem podem me perguntar. Nós todos sabemos da importância do termômetro no termômetro culinário, principalmente agora na Páscoa, né? Eu sempre falo que é interessante que a gente use o termômetro até mesmo quando a gente vai usar chocolate para cobertura. Por que isso, gente? Porque mesmo a cobertura ela pode queimar e a gente tem um resultado muito melhor com a cobertura quando a gente coloca a cobertura para cristalizar na forma, né? Na temperatura correta. Então quando a gente coloca ela muito quente na forma e leva direto para a geladeira, a gente pode ter Fat Bloom ou a gente pode ter Sugar Bloom. Normalmente a gente tem Fat Bloom, que é aquela variação muito grande de temperatura para o frio. O chocolate fica com aquela aparência de suado, fica com aquela aparência estranha, tá? Então, mesmo quando a gente vai trabalhar com chocolate fracionado, se a gente tiver a possibilidade de usar um termômetro, é interessante que a gente use. Porque com certeza o resultado vai ser muito melhor usando o termômetro. Vocês vão ter um resultado muito mais positivo usando o termômetro do que usando apenas o olhômetro, né? A partir do momento que vocês já tiverem mais experiência, vocês conseguem trabalhar com a cobertura fracionada sem precisar do termômetro. Mas para quem está começando, às vezes é importante usar o termômetro para ter um maior controle, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Às vezes a gente comete erros e a gente não sabe qual foi o motivo daquele erro. Então a gente precisa controlar todos os processos da nossa produção para a hora que a gente cometer um erro, a gente voltar e falar, bom, a temperatura estava ok. Bom, o meu chocolate estava armazenado da forma correta. E aí eu vou passando para outro passo para tentar descobrir qual foi o problema, né? Que aquele chocolate ou que aquela minha produção teve, tá? Então um dos produtos imprescindíveis, a prioridade que a gente precisa ter na Páscoa são os termômetros, certinho? E aí os termômetros que a gente mais vê hoje em dia na confeitaria são dois tipos de termômetro. Um deles é esse termômetro aqui de espeto e o outro é o termômetro digital. O que é que eu sempre falo, gente? Para mim, vocês vão observar isso aqui agora, vocês vão observar que o termômetro de espeto, ele tem um delay. O que é que é delay? É um pequeno atraso. Então vocês vão observar que enquanto o termômetro infravermelho ele faz a leitura na hora, o termômetro de espeto ele leva um tempinho para ler, tá? Eu vou mostrar essa diferença aqui para vocês. E aí eu vou mostrar também o que é que a gente descobriu com relação a um outro termômetro. Esse termômetro de laser aqui, eu comprei, já tem uns dois anos, eu comprei lá na Casa Garcia, tá? Fantástico! Esse aqui é da Ferrinche, tá bom, gente? Ele é super firme, super resistente, bem firme mesmo, tá? E aí eu derreti aqui um pouco de chocolate que é para mostrar para vocês, tá? Qual é a diferença, a maior diferença entre o termômetro de espeto e o termômetro infravermelho, gente? A principal diferença entre esses dois termômetros, né? O termômetro infravermelho e o termômetro de espeto é que o termômetro infravermelho ele vai fazer a leitura da superfície do meu chocolate, ou seja, ele vai fazer a leitura dessa parte de cima do chocolate. Então o que é que eu preciso fazer para ter uma leitura precisa? Eu tenho que mexer o meu chocolate para que ele faça uma leitura tanto da superfície quanto da parte interna Já o meu termômetro de espeto eu vou afundar ele aqui dentro, ou seja, eu vou ter uma leitura bem precisa de todo o meu produto. Só que o termômetro de espeto ele tem aquela desvantagem que eu falei para vocês e eu vou mostrar aqui agora, tá? Vou ligar o meu termômetro de espeto. Primeiro a gente precisa fazer o on, ligar aqui, né? O on, off E aí eu preciso escolher se eu vou usar graus Celsius ou graus Fahrenheit A gente aqui no Brasil usa graus Celsius, tá gente? Então tem um C, uma letrinha C aqui depois, ó Se vocês, se vocês têm que conferir isso Se, aqui ó, tiver um F Vocês vão achar essa temperatura meio estranha É porque ele vai estar em Fahrenheit Então vem aqui, mexe e coloca termômetro para o termômetro em graus Celsius, tá? E aí eu vou colocar o meu termômetro aqui dentro Ele tá agora a 30.4 E eu vou fazer a leitura com o termômetro digital, ó Com o termômetro digital ele já falou aqui que eu tô com 40.7 Tão vendo? Só que eu vou mostrar pra vocês o tempo que esse termômetro vai chegar pra levar Vai levar pra chegar nessa mesma temperatura, ó Chegou na mesma temperatura Uma temperatura parecida com a temperatura desse termômetro Vocês repararam que ele levou alguns segundos pra chegar nessa temperatura? Eu vou até dar uma mexida aqui Porque deu uma diferença entre os dois Por que, gente? Porque o meu termômetro digital Ele faz a leitura da parte de cima do chocolate Então vou colocar aqui de novo E vou Fazer a leitura aqui direcionada para o centro, ó 41.1 A hora que eu mexi o chocolate Eu vi que ele tava mais quente 41.1, tá? Esse daqui chegou na temperatura agora Vocês repararam que levou alguns segundos pra isso acontecer? Então, o que que acontece? Esse termômetro aqui funciona? Sim, funciona Mas pra quem mora em locais muito frios Pode acontecer do chocolate esfriar muito rápido Enquanto o termômetro tá fazendo a leitura, tá? Isso acontece muito em uma situação contrária Quando eu tô fazendo, por exemplo Merengue pra fazer suspiro Quando eu tô fazendo merengue pra fazer suspiro Ou pra fazer buttercream Buttercream Que eu coloco esse termômetro lá dentro da clara Que eu coloco esse termômetro lá dentro da clara O que que acontece? Ele leva tanto tempo pra chegar na temperatura que eu quero Pra marcar a temperatura correta Que às vezes ele passa A clara passa do tempo E o termômetro ainda tá medindo Então por isso que eu falei Ele é um termômetro bacana Ele é um termômetro que funciona? Sim Mas ele é um termômetro que tem esse problema Como ele tem esse atraso na leitura Ele não lê imediatamente como Esse termômetro aqui Então a gente tem essa dificuldade, tá? Aquele ali resolve? Sim, resolve Mas esse aqui ele te dá uma leitura mais precisa E mais rápida Pra quem mora em cidades muito quentes Ou muito frias Isso faz toda a diferença Pra quem mora em uma cidade muito fria Por que que isso faz diferença? Porque o seu chocolate vai esfriar muito rápido E a leitura do termômetro vai ser lenta Então pode ser que o seu chocolate passe Da temperatura de temperagem O chocolate não tem uma temperatura ali De moldagem exata, gente Ele tem uma temperatura de moldagem exata Se ele passar daquela temperatura de moldagem, né? Por exemplo O chocolate branco a temperatura de moldagem é 29 graus Se ele passar Se ele tiver a 28 você perdeu a temperagem Se ele tiver a 27 você perdeu a temperagem Entendeu? Então como ele demora um pouquinho a ler Quem mora em cidades muito frias pode ter esse problema Mesma coisa quem mora em cidades muito quentes Porque quem mora em cidades muito quentes Com aquela demora da leitura Pode ser que o chocolate ainda esteja muito quente Na hora de você colocar na forminha Deu pra entender? Então no meu caso Eu prefiro esse termômetro aqui Eu acho ele bem melhor E aí qual foi a dúvida que surgiu? Uma aluna minha me perguntou assim Lise Será? Eu já tinha até pensado nisso Quando ela me perguntou Mas ela me perguntou assim Lise, será que esse termômetro Que o pessoal está usando nas lojas Será que esse termômetro funciona Para chocolate? E na hora eu ainda falei assim com ela Grazi Eu acredito Na teoria Ele deveria funcionar Por que gente? Porque termômetro tem que medir temperatura Vocês concordam comigo? Termômetro gente Ele foi feito para medir temperatura Concorda? Então teoricamente Ele deveria funcionar Só que o que que acontece? O nosso corpo A temperatura mais baixa dele É 36 graus Vocês concordam comigo? Porque se o corpo tiver abaixo de 36 graus A gente está com hipotermia Ou seja Esse termômetro aqui Ele Qual O que que poderia ser o erro? Poderia ser que esse termômetro aqui Partisse de 36 graus Se ele partisse de 36 graus A gente não ia conseguir medir o chocolate Para temperagem Porque as medidas do chocolate Para temperagem São entre 29 e 31 graus Concorda comigo? Se ele medir a partir de 36 graus Não funciona Né? Então eu resolvi pedir Esse termômetro Para a gente poder fazer o teste Tá? Quando eu pedi o termômetro Eu comprei esse daqui No aplicativo Shopee Tá gente? Ele custou 47 reais E uns quebrados Tá? É o mesmo que o pessoal Está usando nas lojas Estão vendo? A gente percebe A diferença de peso Esse daqui é muito mais pesado A gente percebe A diferença de acabamento Tá? Esse daqui É um termômetro Que Ele é um termômetro Muito mais resistente Fisicamente Do que esse O meu já tomou Alguns tombos E está aqui Perfeito Esse daqui Eu não sei Se ele vai Se ele aguenta O tranco Desse jeito Tá gente? Mas acredito que Para uma ou duas páscoas Ele aguente tranquilamente Tá bom? E aí O que que aconteceu Quando eu liguei? Para a gente ligar A gente tem que colocar a pilha E só aperta aqui O gatilho dele Do mesmo jeito do outro Tá? Esse aqui também Eu apertei Ligou Tá bom? E aí gente O infravermelho dele Vem por aqui Só que esse daqui Ele não tem A luzinha Tá? Ó Esse daqui Ele tem a luzinha Deixa eu ver se vai dar Para vocês verem Ó Esse aqui tem a luzinha Do infravermelho Tá? Esse aqui não tem Ó Pelo menos o meu aqui Não tem não Tá? A luzinha de direcionamento E aí o que que eu observei Ele tem aqui Uma marcação Body Que é corpo Tá? Então se eu usar A marcação body O que que ele vai fazer? Ele vai fazer A leitura corporal A partir de 36 graus Tá? E aí conferindo tudo A gente descobriu Que se a gente vier aqui Nesse 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 Negocinho aqui Escrito 7 Ó Eu consigo mudar Para surface Que é Superfície Tá? Quando eu uso Esse termômetro aqui Eu preciso mudar Para surface Eu tenho que tomar cuidado Para não usar ele No modo body E aí o que que eu vou fazer? Eu vou mexer Aqui o meu chocolate De novo Vou fazer a leitura Com o termômetro De Da ferrinte Tá? Que é o meu termômetro De cozinha E depois vou fazer A leitura com o outro Para a gente ver Se tem diferença Tá bom? Ó Deixa eu mudar aqui Opa Ó Aqui ó Peraí Deixa eu ver aqui Deu uma pequena diferença Tá gente? Uma diferença de quase um grau Ó Esse aqui Tá falando que o meu chocolate Tá trinta e cinco ponto oito Esse aqui Tá falando que o meu chocolate Tá trinta e seis ponto set Ou seja Gente Dá pra usar? Sim Se você usa um chocolate Por exemplo Como os chocolates Da Harold Que são chocolates Que são chocolates Que eles são mais fáceis De fazer a temperagem Você consegue usar tranquilamente Tá? Então se você quiser Comprar esse termômetro É claro que você vai ter Que fazer testes Tá gente? E aí você comprou Esse termômetro Fez as primeiras temperagens Viu que não deu certo O que você vai lembrar? Você vai lembrar Que ele Foi No meu testezinho Ele deu um grau Mais alto Do que o termômetro Da ferrinte Então o que Que você vai fazer? Na hora de fazer a temperagem Você vai considerar Essa diferença De temperatura E aí você vai Adaptar Aliás Você vai adaptar Aquelas medidas Que a gente passa Sobre temperagem Para o seu termômetro Ou seja Se por exemplo Eu te falei Que o chocolate X É temperado A Trinta e dois graus Tô chutando Tá gente? Você vai contar Como se esse termômetro Tivesse a trinta e um graus Entendeu? Você vai colocar Sempre um grau a mais Porque ele tem um grau a mais Com relação a esse aqui Mas Quebra o galho E dá certo Tá gente? Dá certo Dá pra usar A diferença de preço É Enorme Esse aqui custou Quarenta e sete reais Esse aqui custa Mais de duzentos Tem locais Que ele custa Mais de trezentos reais Tá? Então se vocês quiserem Testar com esse aqui Dá certo também Foi isso que eu vim Fazer o teste Falar pra vocês Deu certo Tá? Então quem quiser usar O chocolate Gente Ele tem uma temperatura X pra moldagem Vamos chutar Uma temperatura Que vamos supor Que seja trinta e dois graus Tá? Com esse termômetro Eu consegui uma leitura Precisa Que eu sei Que esse meu termômetro Aqui é aferido Eu sei que ele é aferido Pela Anvisa Que ele é todo Certinho Concorda? Então eu sei Que a temperatura Dele tá correta Aqui ó Trinta e cinco e meio Esse aqui ó Eu tenho que passar Pra surface E não posso esquecer Quando eu coloquei aqui Ele deu trinta e quatro ponto sete Ó Um pouquinho a menos Que o outro Deu meio grau Agora só Um pouquinho a menos Que esse Tá? Então quando eu for fazer O meu chocolate Eu tenho que pensar Tenho que lembrar Que esse daqui Ele tá mostrando Uma temperatura Um pouquinho mais baixa Até um grau Mais baixo Do que esse daqui Então eu tenho que considerar Isso na hora de fazer A minha A minha A minha temperagem Por quê? Porque quando ele tiver Marcando aqui ó Que o chocolate Tá trinta e cinco graus Na verdade Ele não vai tá Trinta e cinco Pera aí Ó Na verdade Ele não vai tá Trinta e cinco Ele vai tá Trinta e quatro Deu pra entender agora? Quando esse termômetro Que eu tiver marcando Pelo menos aqui o meu Tá gente? Tiver marcando Que o meu chocolate Tá trinta e cinco graus Ele não vai tá Trinta e cinco Na verdade Ele vai tá Trinta e quatro Tá bom? Em relação ao termômetro De espeto Dá pra usar tranquilamente? Dá gente Dá pra usar tranquilamente Só que é como eu falei Ele tem aquele delay Aquele atraso E esse atraso Pode ser que cause Problemas na sua temperagem Eu comprei na Shopee Esse aqui Tá gente? Shopee Naquele aplicativo Comprei com frete grátis E tudo Mas eu acho que vocês Encontram nessas lojas De produto da China Gente Porque agora tá tudo Todo mundo Todas as lojas Estão precisando usar Né? É porque No Shopee No Mercado Livre Com certeza Vocês vão encontrar Encontrar mais barato Do que na loja física Né? Não levou nem uma semana Pra chegar Gente Eu pedi no final de semana Chegou na outra segunda Entrega super rapidinho É ali Olha A Bel tá falando O que eu tô explicando Aqui Ela teve que fazer Umas três temperagens Com termômetro de espeto Pra dar certo Porque ele é muito lento Ele tem um atraso Com relação a esse Gente Então às vezes Quando você acha Que tá no ponto Na verdade O chocolate Já passou Da temperatura O termômetro de espeto O dia que vocês comprarem O termômetro digital Gente Vocês vão ver a diferença Como que ele facilita A vida Ele facilita A vida demais Porque a leitura É imediata Então não corre risco De você perder A temperagem Do chocolate E eu não sei Se vocês já repararam Isso Mas O chocolate baixo Por exemplo De 40 graus Pra 35 graus Ele até baixa Mais rápido Só que Quanto mais próximo Vai chegando Da temperatura De moldagem Mais devagar O chocolate Vai chegando Na temperatura Como esse termômetro Tem um pequeno delay O que que acontece Muito Às vezes Você tá mexendo 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 E o chocolate Já chegou Na temperatura Por que que eu tô falando isso Porque esse termômetro Ele não é tão sensível Quanto esse Então assim Ele não capta Tanto as variações De temperatura Quanto esse aqui A diferença é gritante Gente A Diana tá falando Ele que a diferença É gritante Esse termômetro a laser Ele facilita Muito a vida Pra quem não consegue Comprar agora Porque realmente É um termômetro Mais caro É um investimento Mais a longo prazo Podem experimentar Esse aqui Que vai funcionar Também pra vocês Pode ser que vocês Não acertem de primeira Porque tem uma pequena Diferença entre esse E aquele Vocês observaram Né Mas aí vocês vão Lembrar que esse aqui Tem um grauzinho De diferença pro outro Aí daqui a pouco Vocês vão conseguir Acertar a temperagem De boa Certinho gente Deu pra entender Esse meu chocolate Deixa eu mostrar Um negócio pra vocês Que muita gente Não sabe disso Tá Quando vocês Abrirem uma caixinha Uma barra de chocolate Tentem usar ela O mais rápido possível Essa minha barra Ficou aberta Um bom tempo E aí ó O que que acontece Ele fica cheio De grãozinhos Ele fica cada vez Mais difícil De derreter Tá Então isso é porque O chocolate ficou Aberto muito tempo Vocês já devem Já deve ter acontecido Isso com vocês Né De pegar um chocolate E ele custar Derreter É porque ficou Aberto muito tempo Tá bom Ali tá vendo A Kata falando O chocolate já tava frio E o termômetro Despeto marcando 31 graus Eu não gosto dele Gente Assim a gente usa Na falta dele A gente usa Tá Pra quem tem Muita prática Com chocolate Ele dá certo Por que que eu tô Falando isso Porque quem tem Muita prática Com chocolate É igual a gente Com os bolos Tá Quem tem muita Prática com chocolate Vai ver Que o chocolate Tá na temperatura Correta Até pela Fluidez dele O termômetro É só pra conferir É igual a gente Com o bolo Não é verdade A gente vai tirar Um bolo do forno A gente que já tem Prática com bolo Muitas vezes Só de olhar A gente já sabe Se ele tá bom Não precisa nem espetar Não precisa furar Eu mesma não furo bolo Quem faz os meus cursos De bolo Já viu isso Eu não furo bolo Não furo Tá Então O chocolate Eu acredito Seja a mesma coisa À medida que a pessoa Vai pegando prática Ela vai perceber Muito mais Pela fluidez Do chocolate O termômetro Vai ser só pra comparar A Aline tá falando ali Que de repente Se eu chegar com Esse termômetro branco Mais próximo Do chocolate Ele meça Mais corretamente Vamos testar Não viu Ainda deu diferença Ainda deu diferença Gente Ainda deu Então Então Gente Dá certo Tá Agora Lembrando Que é um termômetro Que não tem É É As análises Da Anvisa Né Não é um termômetro Que é Que não tem as validações Da Anvisa Nem do Inmetro É o Inmetro De minha bateria É o Inmetro Que faz a medição Né Que trata de medições Então Esse termômetro Gente Ele não tem validação Nem da Anvisa Nem do Inmetro Então corre o risco Deixa eu abaixar Pra eu sentar Então corre o risco De vocês comprar E ele não tá muito legal Né Infelizmente A gente corre esse risco Tá Mas Pra quem vai começar Eu acredito Que dê certinho Esse daqui Vocês encontram Nas lojas de confeitaria E tem no Mercado Livre Eu acho até que Na Shopping Tem esse aqui Gente É só procurar O meu A marca do meu É Ferrinte Ferrinte Tá É só procurar lá Termômetro Ferrinte Que vocês vão encontrar Tá bom? Esse aqui Gente É termômetro Pra sempre Tá Então assim Se vocês puderem Investir nele Comprar Parcelar Vale a pena Vale a pena Demais Porque é termômetro Vocês terem uma ideia Esse é o terceiro ano Que esse termômetro Tá comigo E ele tá impecável Então assim É termômetro Pra sempre É termômetro Que vai durar Pro resto da vida Tá Esse aqui É pra quebrar Um galinho Mas assim A durabilidade É muito maior É O termômetro O termômetro Despeto Gente Ele Eu Eu não me adaptei A ele não Viu Comprei na Shopping Tá gente Esse daqui Eu comprei Em loja mesmo De confeitaria Tá Comprei na Casa Garcia Esse aqui Agora vai chegando Pé da Páscoa Fica difícil de encontrar Né gente Porque todo mundo Fica doido Atrás de termômetro Aí Aí é difícil de encontrar Isso A Adri tá falando isso Ah a Cláudia tá perguntando Se eu já troquei A bateria desse aqui Ele é pilha Tá Tá Cláudia Ô Cláudia Eu não sei nem como é que troca Eu coloquei a pilha Da primeira vez E nunca mais Nunca mais Aqui ó Ó A pilha tá até desencaixada Gente Essa aqui ó E mesmo assim Ele tá funcionando Nunca troquei a pilha Tá com a pilha Que veio nele Eu tenho até que tirar Depois pra não correr O risco dela vazar aqui Nunca troquei a pilha Tá gente Nunca troquei a pilha Tem que analisar O custo benefício Pelo custo benefício Eu sinceramente Acho que esse aqui vale mais Mas eu sei que tem momentos Que a gente não vai analisar O custo benefício A gente vai analisar O que a gente pode fazer Né Tem momentos que a gente vai analisar O que a gente pode fazer Então a gente vai acabar Optando por um mais baratinho A Diana quer um termômetro Porque pensa em trabalhar Com chocolate Nas outras datas Que virão Gente A gente tem dia das mães Dia dos namorados Dia dos pais E todas são datas Que a gente pode trabalhar Muito com chocolate Chocolate é um produto Muito vendável Né Então Aproveitem Aproveitem essas datas Pra vender bastante chocolate Porque vende muito Se você tem vontade De trabalhar com chocolate De trabalhar com chocolate nobre Aí realmente o termômetro É bem imprescindível mesmo Tá gente É pois é O termômetro Despreto Ele não é Despeto Despreto Despeto Ele não é muito legal Muito não A Thaisa tá falando Uma coisa que é verdade Às vezes a gente compra É esse Aí gente É como eu falei Ele não é habilitado Pelo Inmetro Ele não passa Pela Anvisa Por nada disso Tá Então você pode comprar E dar a sorte Como eu de funcionar Mas você pode comprar E ele não funcionar tão bem Né Ou você pode comprar E a medida não tá legal Ou você pode comprar E ele durar só Duas semanas Né Então assim Tem que pensar Tá Se tá sem dinheiro Pra comprar esse Daqui Vale a pena comprar Esse pro quebra galho Mas se você quer Um termômetro Pra longo prazo É esse aqui Tá bom gente Pra trabalhar com cobertura O espeto quebra o galho Quebra Adri Mas assim Bom bom Ele não é não Viu Mas quebra o galho Gente Quando a gente vai ficando Com mais habilidade Com mais prática A gente não precisa Nem do termômetro Pro chocolate fracionado É interessante a gente usar Quando a gente tá começando Pra gente não correr o risco De colocar um chocolate Muito quente Na forminha Pessoal Gostaram? Muito, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente tá de volta Às 19 horas Tá bom? E ó Beijo enorme pra vocês E fiquem com Deus Até mais E obrigada Tchau 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 Tchau